Olha a poesia dessa música, gente! Ali um bronze bonito, feito a saudade total, o amor que deixou num sorriso, um adeus com gosto de sal, ai, doeu, ai, doeu, ai, doeu, ai, doeu, ai, doeu. Doeu, ai, 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 doeu, moral, da ética, da beleza humana que foi esse cara. Esse cara é um exemplo de cidadão, de homem de família, de pai, de amigo, de amante, de marido, de tudo. Esse cara, esse cara é o maior cantor que esse país já teve nos últimos anos, sabe? Um grande intelectual de uma humildade extraordinária. Um gênio. Esse cara foi genial e nunca, e nunca foi mais do que ele é, sabe? Ele sempre foi uma pessoa muito humilde. E só hoje, depois que o Godo partiu, que as pessoas estão se tocando do valor desse artista. E nós temos que mudar isso, sim. Nós temos que reverenciar os nossos gênios. E outra coisa, você que é genial, você que é genial, você, tu, os gênios precisam, sim, se impor. Exatamente. Porque se os gênios não se impõem, a sociedade, ó, bate neles, a sociedade faz eles sofrerem, a família faz eles sofrerem. A gente conta nos dedos as pessoas dessa sociedade aqui no Brasil que realmente cuidam bem dos seus gênios. E é claro, né? Doutor Roberto Marinho, os acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, né? A Rede Globo. Exatamente. A Rede Globo é uma grande empresa que valoriza as pessoas geniais. E o vando na Globo era muito especial. Mário, Máriozinho Rocha, que é o diretor aí, é, musical da Globo, é que sabe muito bem do valor desse cara aí. Eu volto no próximo programa...